Alô amigos, Boteco Martínez estamos de volta Valeirão Acústico, Neto e Cristian É isso aí meu companheiro Ricardo Cardoso, tudo certo aí? Tudo certo Continuem dançando como estavam, dançando até agora Com os nossos amigos aí da casa E a gente segue no embalo da festança moçada Trancão de baile Corruina Como que vai? É madeira, convivou Sim Eu tô de baile que bota o porro na sala Eu sou pra que tabaguala, mas eu tenho uma bailanta A bombadeira já levanta no salão e o feminicentrão e desmachando na bandeira Eu sou bom de dança e não me entrego pra cansar Se eu vou firme nesse compasso, eu não palmoço na bandeira Eu não tenho caçuda, mas não só o arvorento doi Vamo que vamo pra lá e vamo que vamo pra cá Essa caí tá vendendo pro baile sediar Vamo que vamo pra lá e vamo que vamo pra cá O povão tá na sala querendo dançar Um trancão, um megaúço, descer no chá Dá-me, Brumela O namorado é meu 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 Só você quero beijar O seu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu podia ter Quero me entregar aos teus carinhos Construir o nosso ninho Te adorar até morrer, morrer Vem morena, vem, vem amar Vem me amar, esse jovem que está sempre a te esperar A te esperar, vem morrer É noite de luar, de luar Só você, só você quero beijar Opa! Atenção fãs da banda real! Amanhã eu vou ver o meu benzinho Eu quero provar todo o seu carinho Ela me falou que vai esperar Na beira do rio, do lado de lá Agora eu não digo pra ninguém saber Eu quero estar só Só eu e você Quando eu chegar Vai ter emoção Vai bater mais forte O meu coração Vou te dar um beijo Pega a sua mão Desenviar a chama A chama da paixão Quando o amor é grande Não dá pra beber O que vai rolar O que pode acontecer Se quiser amor Juro pra você Que ainda esse ano Eu caso com você Amanhã eu vou Pelo meu benzinho Amanhã tu quer provar Lá não vai Todo o seu carinho Ela me falou E vai me esperar Na beira do rio Do lado de lá Agora eu não digo Pra ninguém saber Eu quero estar só Só eu e você Quando eu chegar Vai ter emoção Vai bater mais forte O meu coração Vou te dar um beijo Pega a sua mão Ensegue a ar a chama A chama da paixão Quando o amor é grande Não dá pra prever O que vai rolar O que pode acontecer Se quiser amor Juro pra você Que ainda esse ano Eu caso com você Ela soa, ela soa, ela soa, soa, soa Eu sou um cadeiro E vivo na estrada Distante de alguém Que tanto me ama E pensando nela Eu fico torcendo Pra chegar de pressa Um fim de semana Ao fechar os olhos Parece que vejo Meu bem Me abraçando E dizendo assim Três noites Três noites Apenas É pouco demais Pra quem tanto ama Isso não satisfaz Eu quero você Toda noite pra mim E falando isso Me beija Me beija Me assanha Me aperta Me arranha De tanto amor Aí ela chora 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 E nada me diz E nesse momento Eu me sinto feliz Ao vê-la chorando De tanto amor Nas curvas da estrada Eu nunca vacilo Em casa eu uso O mesmo sistema É tanta paixão Transformada em saudade Pra ser destruída Entre as noites Apenas Serão quatro noites De novo e distante Cada um Curtindo a sua vontade Na sexta eu volto Pra casa De novo Será mais um fim De semana Gostoso Vou ouvir baixinho O amor Que saudade E falando isso Me beija Me assanha Me aperta Me ganha De tanto amor Aí ela chora Chora E nada me diz E nesse momento Eu me sinto feliz Ao vê-la chorando De tanto amor Oi! 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 Legenda Adriana Zanotto